Oi gente, eu sou a professora Jéssica Queiroz e na aula de hoje falaremos sobre os termos da oração. Bom, hoje nós vamos estudar os termos da oração dos essenciais aos acessórios. Então aí a gente vai fazer uma caminhada pela classificação dos termos das orações e esse é o nosso tema da unidade 8. Os termos da oração da língua portuguesa são classificados em três grandes níveis. O primeiro nível diz respeito aos termos essenciais, o segundo nível diz respeito aos termos integrantes e o terceiro nível diz respeito aos termos acessórios. Entende-se como termos essenciais o sujeito e o predicado. Os elementos que formam as orações, os elementos que estruturam as orações, giram em torno desses dois elementos principais, sujeito e predicado. Entende-se como sujeito o termo que é responsável por estabelecer concordância com o núcleo do sintagma verbal, apresentar-se como elemento determinante em relação ao predicado. E também é um termo que é responsável por constituir sua função a partir de substantivos, pronomes ou qualquer palavra que esteja substantivada. Que não é um substantivo por natureza, mas que foi usada como substantivo. Já o predicado, ele tem como características básicas apresentar-se como elemento determinado em relação ao sujeito e apontar um atributo ou acrescentar nova informação ao sujeito. Então, temos aí o exemplo. Carolina conhece os índios da razão. A primeira palavra da frase é o sujeito, que é Carolina, e todo o resto é considerado como um predicado, certo? Dessa forma, nós temos uma frase formada apenas por termos essenciais. Já os termos integrantes são os termos que compõem a oração, integrando o sentido ao verbo e ao sujeito. Dessa forma, elas integram o sentido do verbo e dos substantivos presentes na oração. Os termos integrantes podem ser denominados como complemento nominal, complemento verbal e o complemento verbal pode ser dividido em objeto direto, objeto indireto, predicativo do objeto e agente da passiva. Vale ressaltar que o complemento nominal e o complemento verbal são os únicos termos considerados como integrantes, certo? Existe uma subdivisão, mas somente eles dois são considerados como termos integrantes. Eles se integram aos termos que são considerados como essenciais, no caso da língua portuguesa, o sujeito e o predicado, para agregar sentidos aos verbos e aos substantivos já apresentados a partir dos termos essenciais. Primeiro, nós vamos entender um pouco o que é o complemento nominal. Dá-se nome de complemento nominal ao termo que tem por função complementar o sentido de um nome ou de um advérbio, né? Conferindo a esse nome ou a esse advérbio uma significação completa ou, ao menos, um pouco mais específica. Portanto, são características principais do complemento nominal o fato deles sempre seguirem um nome, né? Em geral, um nome que é abstrato e também o fato deles se ligarem ao nome por meio de preposição. Esse fator é sempre obrigatório. Os complementos nominais, eles podem ser formados por substantivos, pronomes, numerais ou até mesmo por oração subordinada completiva nominal. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo diz Meus filhos têm loucura por futebol. O termo em negrito que é por futebol é formado por um substantivo e antes do substantivo está aí uma preposição. No segundo exemplo, nós temos O sonho dele era saltar de paraquedas. O termo em destaque é classificado como pronome, certo? E está completando o sentido de um nome, assim como o exemplo anterior. A palavra por futebol também está, a expressão por futebol também está completando o sentido de um nome. No terceiro exemplo, nós temos A vitória de um é a conquista de todos. O termo em negrito de um é formado por um numeral, né? E existe uma preposição que antecede esse numeral e esse trechinho tem a função de complemento nominado. Está complementando o nome vitória, né? Trazendo uma especificidade, completando o sentido do nome. No exemplo 4, nós temos O medo de que lhe furtassem as joias, a mantinha afastada daqui. Nesse caso, nós temos como complemento nominal um trecho que é um pouco maior, classificado como uma oração subordinada, completiva nominal. Então, existe uma oração inteira que tem função de complemento nominal. Agora, veremos os termos integrantes classificados como complementos verbais. São eles, objeto direto, objeto indireto, predicativo do objeto e agente da passiva. Entende-se como objeto direto o termo que completa o sentido de um verbo transitivo. Já, por objeto indireto, se entende que é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto e vem sempre acompanhado de uma preposição. Já, o termo integrante classificado como predicativo do objeto é o termo ou expressão que vai atuar complementando o objeto direto ou objeto indireto conferindo-lhe um atributo, uma característica. E, por último, o complemento verbal denominado como agente da passiva é o termo da oração que complementa o sentido de um verbo na voz passiva, indicando-lhe o ser que praticou a ação verbal. Então, quando a gente aprofunda um pouquinho para entender o sentido dos complementos verbais, a gente pode observar como eles vão funcionar na frase. Então, eu trouxe alguns exemplos de cada termo integrante apresentado anteriormente. Então, agora a gente vai ver os exemplos de objetos diretos na frase. O primeiro exemplo diz O amor de Mariana transformava a minha vida. Na frase, o trecho em negrito, que é a minha vida, está funcionando como um objeto direto. Portanto, é um complemento nominal. Ele está agregando o sentido ao verbo transitivo direto transformava e tem como seu núcleo o substantivo vida. No segundo exemplo, nós temos a frase Conserve isto na tua memória. Vou partir em breve. Na frase, nós temos em negrito a palavra isto. Isto funciona como objeto direto, é um pronome substantivo e está complementando o verbo conserve, que também é um verbo transitivo direto. No terceiro exemplo, nós temos a frase Não prometa mais do que possa cumprir depois. Prometa é um verbo transitivo direto e a oração subordinada substantiva objetiva que está em negrito, que é mais do que possa cumprir depois, funciona como um objeto direto. Então, a gente tem mais uma vez uma oração que tem como função ser objetiva direta. Agora veremos um pouco sobre o objeto indireto a partir de exemplos. Então, nós temos aí seis frases e todos os trechos que estão em negritos são classificados como objetos indiretos. Vimos que o que diferencia o objeto direto do objeto indireto é a presença da preposição antes do objeto. Então, no primeiro exemplo, nós temos ela contava a seu pai como fora o seu dia na escola. Nessa frase, o objeto indireto está em negrito, que está em negrito é a seu pai. Certo? Essa partezinha da frase está agregando uma informação ao verbo contava. No segundo exemplo, nós temos ela lhe contava como fora o dia na escola. Nesse caso, nós temos a palavrinha lhe com o pronome lhe que está funcionando como objeto indireto e agregando uma informação ao verbo contável. No terceiro exemplo, nós temos todos dariam ao padre a palavra final. No terceiro exemplo, nós temos a preposiçãozinha a que está antecedendo o objeto indireto e esse trechinho ao padre está agregando uma informação. Está respondendo a pergunta do verbo dariam. Na quarta frase, nós temos todos dariam a palavra final. Mais uma vez, nós temos o uso da expressão lhe. também agregando uma informação e respondendo a pergunta que o verbo faz para completar o sentido. Na frase cinco, nós temos responderam a Fátima com delicadeza. Nessa frase, nós temos também a resposta do verbo responderam, a resposta ao verbo responderam. O objeto indireto está agregando o sentido, trazendo uma informação que corrobora com a compreensão do verbo e temos também a presença da preposição. No seis, no exemplo seis, nós também temos a presença da preposição má. Nesse caso, diferente do exemplo cinco, a frase é responderam a mim com delicadeza. Em todas as frases, nós temos a presença da preposição antecedendo o objeto indireto. Agora, veremos exemplos de frases para observarmos como é que funciona o predicativo do sujeito e por que ele é considerado um complemento verbal. Então, no primeiro exemplo, nós temos o vilarejo finalmente elegeu Otaviano prefeito. Nessa frase, nós já temos um objeto e tudo que vier depois, atribuindo característica a esse objeto, vai ser considerado como predicativo do objeto. Na frase, o predicativo do objeto é o substantivo prefeito. No segundo exemplo, nós temos os policiais pediam calma absoluta. portanto, o termo que está em negrito é o adjetivo absoluta e está caracterizando o objeto calma. No terceiro exemplo, nós temos todos julgavam no culpado. Nessa frase, nós temos o objeto nessa partículazinha pequena que acompanha o verbo e o predicativo do objeto é o adjetivo culpado que está agregando atribuindo uma característica ao objeto. Finalmente, chegamos no último complemento verbal que é o agente da passiva. O agente da passiva, para que a gente entenda o agente da passiva, a gente precisa observar como é que ele se desenha nas frases. Portanto, a gente tem o exemplo 1, certo? O exemplo 1 diz o barulho acordou toda a vizinhança. Essa é a oração na voz ativa, certo? Para a gente entender a voz passiva, a gente precisa entender primeiro a voz ativa. A voz ativa é quando a oração se apresenta na ordem natural, na ordem direta. Então, nós temos aí a classificação do barulho com o sujeito, acordou com o verbo transitivo direto que vai pedir um complemento verbal e o complemento verbal é toda a vizinhança, né? Que é o ser para qual se dirige a ação verbal, sendo classificado como objeto direto. Na segunda frase, nós temos essa mesma frase, só que essa frase está escrita na voz passiva, certo? Portanto, essa frase fica toda a vizinhança foi acordada pelo barulho. Na frase, nós temos uma alteração no ser que está aí sendo classificado como sujeito. Então, a gente tem toda a vizinhança como sujeito, foi é um verbo auxiliar acordada, está aí funcionando como o verbo principal no participio e pelo barulho se torna o agente da passiva, né? O ser que praticou a ação, mas foi deslocado de lugar. Agora, veremos os termos acessórios da oração. Os termos acessórios da oração são quatro também. O primeiro que veremos é o adjunto adinominal. O adjunto adinominal é a palavra ou expressão que acompanha um ou mais nomes, conferindo um atributo. Os adjuntos adinominais, eles podem ser formados por artigos, adjetivos, locuções adjetivas, pronomes adjetivos, numerais e orações adjetivas. Então, nós temos aí alguns exemplos de adjuntos adinominais. O primeiro exemplo é nosso velho mestre sempre nos voltava à mente. Então, nós temos aí classificado como adjunto adinominal, algo que está vindo junto ao nome, a palavra nosso e a palavra velho. A primeira palavra é classificada como um pronome adjetivo e a segunda como um adjetivo. No segundo exemplo, nós temos todos querem saber a música que cantarei na apresentação. Nessa frase, nós temos o A, que é um artigo, e que cantarei na apresentação, que é uma oração adjetiva. Os dois termos classificados em negrito, as duas expressões classificadas em negrito, estão funcionando aí nas nossas frases como adjuntos. adnominais. Agora, veremos o tema acessório denominado como adjunto adverbial. O adjunto adverbial é a palavra ou expressão que vai acompanhar um verbo, um adjetivo ou um adverbio, modificando a natureza das informações que esses elementos transmitem. Por esse caráter, o adjunto adverbial é tido como um modificador. Ele vai modificar a ação verbal. A modificação que os adjuntos adverbiais conferem aos elementos aos quais se ligam nas orações pode ser de duas naturezas. A primeira natureza é a modificação circunstancial e a segunda é uma modificação de intensidade. Os adjuntos adverbiais podem ser representados por várias classes de palavras ou funções sintáticas. então eles podem ser representados por adverbios locuções adverbiais uma oração inteira denominada oração subordinada adverbial então as possibilidades são muitas. Aqui faremos exemplos das duas possibilidades. No primeiro exemplo nós temos a frase os candidatos foram selecionados aleatoriamente. Na frase aleatoriamente está modificando o segmento verbal foram selecionados está trazendo a informação de como de que maneira os candidatos foram selecionados a natureza do adjunto adverbial é de modificadora. No segundo exemplo nós temos os preços dos remédios aumentaram demais nesse caso a gente tem aí o adjunto adverbial demais que funciona como intensificador do segmento verbal aumentaram e a natureza desse adjunto adenomenal desculpe a natureza do adjunto adverbial é intensificador. Agora veremos o penúltimo termo acessório da oração que é o aposto o aposto é o termo da oração que vai se associar a outro termo para especificá-lo ou explicá-lo o aposto ele possui um caráter nominal ou seja é representado por nomes ou e não por verbos ou adverbios aqui nós temos um exemplo do aposto na frase no primeiro exemplo nós temos primeiro uma frase sem uso sem uso do aposto e no segundo exemplo nós temos a frase com o uso do aposto então a primeira frase diz assim meu nome estava definitivamente fora da lista dos aprovados essa oração está sem aposto na segunda frase se insere o aposto então a frase fica meu nome expedito estava definitivamente fora da lista dos aprovados no caso expedito funciona como aposto porque está especificando trazendo uma ideia de especificação certo e essa especificação geralmente aparece entre vírgulas esse exemplo demonstra porque o aposto e também porque o vocativo e os adjuntos são considerados como termos acessórios porque como podemos perceber não há nenhum prejuízo na compreensão da frase se a gente retira esses termos por isso que são considerados termos acessórios que adicionam informações porém a compreensão das frases se retirar dos termos acessórios não é prejudicada por último nós temos o termo acessório classificado e denominado como vocativo o vocativo é a palavra ou o conjunto de palavras de caráter nominal que empregamos para expressar uma invocação ou um chamado o vocativo é um elemento que embora seja colocado pelos gramáticos dentre os termos da oração ele funciona de forma isolada essa propriedade ela tem origem ela advém do fato de que o vocativo insere na oração um interlocutor do discurso ou seja aquele a quem falante se dirige dentro da situação comunicativa temos aí exemplos de vocativos no primeiro exemplo nós temos a frase por Deus Amélia vamos encerrar essa discussão no segundo exemplo nós temos posso me retirar agora senhor e no último exemplo nós temos uma frase constituída apenas por um vocativo que é meninos que é como se fosse um chamamento uma ação de chamar atenção certo o vocativo ele funciona muito dentro dessa lógica de chamamento de chamar atenção de isolar uma pessoa a pessoa que vai receber esse discurso isolar a pessoa a quem está sendo direcionado o discurso dessa forma chegamos ao fim a apresentação dos termos da oração em que vimos que a oração pode ser composta por termos essenciais que são o sujeito e o predicado por termos integrantes que são os complementos nominais e verbais e por termos acessórios que são os adjuntos as nominais e as verbiais o vocativo e o aposto temos aqui alguns links que eu sugiro que vocês acessem e aqui estão as nossas referências então nós encerramos por aqui a nossa alma certo e até o nosso próximo vídeo tchau 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 tchau